Super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A batida pro gol! Mandou mal! Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Bernardeschi. Chiellini. Artur. Chiellini. Artur. Tem jogador em boa posição no ataque. Olhou e cortou essa bola. Giovanni Cabral. Meteu a bola para frente. Saiu ali na lateral. Locatelli. Quadrado. Bola enfiada pelo meio da defesa. E recebe o pão de barra. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Desvio na zaga. É escanteio. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Vai marcar. Olha o chute. O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Vai barrigando na pele. Boaほo. E aí S 마냥omi Porter.